Eu quero testar aí esse seu quadro, Rádio Novela. É o seguinte, eu e Marcão faremos uma cena e você então terá que fazer a sonoplastia dessa cena. Me diz um lugar, Ari, pra gente fazer essa cena. Você no portão da sua casa e ele na rua, tá bom assim? Tá. Com um devido distanciamento. Claro. É mantido aqui. Tá bom então. Ai, meu Deus do céu, que lindo dia. Ah, Florinda, como está? Ah, meu Deus. Bom, eu vou abrir o portão da minha casa. Merda, meu zíper rasgou. Aqui no interior é muito comum a gente não usar carro nem bicicleta. Assim o nosso cavalo. Meu cavalo tá fazendo um som diferente. É o Kiko? Vai, cavalinho. Carlinha, Carlinha. Oi. Tome um pouquinho d'água, um pouquinho d'água. Eu vou tomar um pouco d'água. Pode falar. Ai. Nossa, muito melhor. Essa água acaba inteira em cima de mim. Carlinha. Eu preciso passar esse spray para melhorar. O vento levou meu spray. Eu trouxe um periquito pra te presentear. Vem, periquito. Papagaio. Seu papagaio. Tá, tá bom. Desculpa, papagaio. Papagaio. Ele fala coisas incríveis. Papagaio, fale com minha namorada. Oi, Carlinha. Tudo bem? É uma galinha, seu papagaio. Co-co-co-co-coreco. Co-co-co-coreco. Co-co-co-coreco. Eu trouxe um gravador com o sucesso de Roberto Carlos. Escute só. Vou dar o play. Quando eu estava aqui... Espere, eu tenho um gravador com um funk maravilhoso. Escute esse funk. Olhando pra você... Roberto Carlos, sai do meu gravador. Agora sim. Sabe o que eu achei melhor fazer isso aqui do que fazer isso aí? E eu tenho um gravador que reproduz a voz de Neyla Torraca. Veja. Alô. Maravilhoso. Maravilhoso. Já trabalhou com Neyla Torraca? Quem? Com Neyla Torraca? Claro. Muitas vezes. Graças a Deus. Grande pessoa. Beijo pra você, Ney. Ney, um beijo. Nem te conheço de intimidade, mas eu sou sua fã. Um beijo enorme. Ney, vem pra cá. Vem pra cá, Ney. Vem. Vem, vem, Ney. Vem, Ney. Vem pra cá, Neyla. Vamo ver, vamo ver. Ele tá lá, Torraca, mas ele tá vendo tudo, né? Ele assiste aqui, não? É. O quê? No show, ele assiste? Ele assiste o programa, claro. Multishow? Eu não assisto. Você também não assiste? Você não assiste? Não. É sempre assim, a gente não gosta de se ver, né? Marca conteúdo, pessoas que gritam muito aqui. Você gosta de se ver, não? É, você pegou no potinho bom aqui. Pegou no delicadeza. E você acha que sempre pode fazer melhor. É, eu sou muito crítico. Você já assiste? Não. E de me assistir? Eu já assisti muito. Ah, meu amor, você é maravilhoso. Eu acho que você é muito rápida. Eu gosto de pessoas rápidas, assim, com raciocínio fantástico. É difícil de perseguir, mas tá tudo bem. Não, você é incrível. Você é incrível, você é muito rápido. Fizemos uma novela. Fizemos uma novela. Eu tava falando sobre isso. Como é o nome da novela? Amor à Vida. Amor à Vida. Pensei que era em nome da lei. Um nome super diferente, né? Igual a todas as outras. Agora, você ajudou a construir a história da televisão. Que momentos você vê, hoje em dia, que são diferentes de quando você entrou pra cá? A maneira de fazer novela mudou? Mudou um pouquinho. Eu acompanhei a evolução toda da Globo. Eu e o falecido Armando Bogos, eu e o Armando conversávamos e sempre dizíamos, puxa, quando a Globo terá uma cenografia igual a que a BBC tem e as interpretações e os assuntos e tudo lá. Agora, a Globo é uma emissora que faz novelas para o mundo. É. Com cenografias fantásticas, interpretações primorosas e assuntos maravilhosos também. E atores como Rafa Witt. Hein? Atores como Rafa Witt. É meu marido. Ah, sim, sim. Eu peguei uma alhaçãozão lá. Seu marido, ele tá lá ao Witt, né? Eu acho que eu trabalhei com o pai dele. Trabalhou. Eu trabalhei com todo mundo aqui. Fiquei até na dúvida. Falei, o pai ou o filho? Vou no filho. Sacanagem, gente. É casado. Que merda. Por que eu falei? Com o filho, tenho certeza que não foi. Foi com o pai mesmo. Foi com o pai. Eles são muito parecidos. Fez o shampoo naquela janela. Quantos anos tem seu marido? Doze. Perdão, doze. Olha lá.